Oi Chico, tudo bem? Aqui é o Edson, me desculpe se meu áudio já falando agora ser um pouco longo, mas para eu fazer meu comentário e fazer minha pergunta, você falou sobre a Suzuki, eu concordo que vir uma fabricante nova é muito difícil, mercado brasileiro é muito adverso, a mentalidade das pessoas é um pouco atrasada, as empresas também não se esforçam em atrair o público, não existe marketing, também tem um problema, por exemplo, a zona franca de Manaus, por que só existe a zona franca de Manaus? Por que não existe uma zona franca lá no Nordeste? A zona franca no Centro-Oeste, não é uma ideia boa, mas as próprias empresas atrapalham a entrada de fabricantes no país e também quer que o governo facilite através de subsídios, de facilidades, de lobbies, o mercado brasileiro é muito dificultoso para qualquer empresa, entrar, nós podemos constatar isso, por exemplo, a Ford, a Ford saiu no Brasil e teve uns dados que os carros de luxo dela, ela teve lucro no Brasil, vai entender? Então, o que cabe nós como pessoas, claro que uma formiguinha não vai mudar o fator geral, mas se várias formiguinhas se juntar, o que nós podemos fazer? Gostaria de saber a sua opinião. Edson, eu concordo com o seu posicionamento, eu só vou falar uma coisinha assim, as montadoras de motos não tem nem tantos subsídios assim do governo, tá? Poderia até ter mais, mas as montadoras de carro são muito mais beneficiadas do que as de moto, existe até mais concorrência de carro, até porque o governo ele até fomenta mais as montadoras de carro virem pra cá, os estados, os governadores vão lá nos países lá das montadoras pra trazer essas montadoras pra cá pra elas abrirem parques, fábricas nos seus estados, enquanto de motocicleta as pessoas vão, as montadoras vão lá pra Manaus, né? Algumas poucas que estão fora da Zona Franca, por exemplo, a Shinerai, que está em Pernambuco, né? Então, eu não vejo nem tanto assim. Agora, existe uma manutenção do status quo, que a Honda e a Yamaha, elas querem tudo do jeito que está, sem nenhuma mudança. A burocracia continua desse mesmo jeito, as dificuldades também, o PPB, que é o processo produtivo básico, continua do mesmo jeito, que beneficia elas mesmas, tá? E as outras montadoras, elas também não se movimentam porque elas não querem passar daquilo ali. 10 mil unidades vendidas, o mínimo de nacionalização pra também não aumentar o custo operacional. E aí fica tudo engessado. E o governo um pouco se movimenta pra poder aumentar a competitividade das motos. Por quê? Porque aqui no Brasil ainda se pensa, moto é pra pobre. Moto não é... moto não gera desenvolvimento do país. Moto é pra pobre. Países pobres são... tem uma grande frota de motocicletas. Então, aqui ainda tem esse pensamento. Moto é pra pobre. Então, o que que gera valor na cabeça do brasileiro? Carro. Ter um carro é ascensão social. Moto é pra pobre. Então, nem o governo gera esse incentivo e essa competitividade, abrir os portos e abrir as portas pra novas marcas virem pra cá. Mas é sim por um pensamento, não somente do brasileiro comum, mas do governo. Dos governos, tá? Todos. Porque moto é pra pobre. Moto, quanto maior a frota de motos, mais pobre o país é considerado. Então, é um pensamento, tá? Global isso. Então, precisa se mudar. Porque o Brasil está caminhando pra mais pobreza. E as motocicletas estão sendo, de fato, uma fonte de transporte mais acessível pro brasileiro. O brasileiro perdeu o poder de consumo nesses últimos anos. E o governo, ele precisa abrir os olhos pra aumentar a competitividade, pra dar mais opções pros brasileiros. Não simplesmente beneficiando as marcas que cá estão, mas diminuindo o imposto, abrindo o mercado pra novas marcas, incentivando. Mas é uma coisa que eu vejo que o governo brasileiro não enxerga o mercado de motos como um mercado tão valorizado quanto o mercado de carros. Repito, porque o brasileiro, ele enxerga carro como ascensão social. Moto é pra pobre. Infelizmente. 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 Infelizmente.